Olá, Radamés Manosso aqui em Curitiba. Este é mais um vídeo da série Tipos masculinos de acordo com as narrativas políticas, onde nós apresentamos vários tipos masculinos segundo a maneira como eles são descritos nas mais variadas narrativas políticas, tanto de esquerda como de direita. Neste vídeo especificamente, nós vamos abordar três tipos masculinos, que são mais difíceis de classificar. Eles não estão muito deslocados para a esquerda nem para a direita. Vamos dizer que eles fazem parte ali de uma terceira via da masculinidade. Estou falando do homem desenvolvimentista. Vamos falar também do conservador 2.0 e vamos falar do homem funcionalista, que é um tipo mais raro. Ficou interessado em saber as características desses tipos masculinos? Fique no vídeo. O primeiro tipo masculino que nós vamos abordar aqui neste vídeo é o homem desenvolvimentista. Aquele homem focado em desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal está muito na moda. Aqui mesmo no YouTube existem muitos canais voltados para essa tarefa de fazer o desenvolvimento pessoal das pessoas em geral e especificamente desenvolvimento pessoal dos homens. É um assunto que veio inicialmente lá da área de negócios, também da área de esportes, que são duas áreas bastante competitivas. E o homem desenvolvimentista, ele é par do princípio que a natureza nos premia com algumas habilidades naturais, que já nascemos com elas graças a uma boa genética, mas existe uma série de outras habilidades e competências que a gente precisa trabalhar, que é preciso desenvolver para que elas atinjam um patamar de excelência compatível com o nível de competição da sociedade atual. Então, o homem desenvolvimentista, ele crê no desenvolvimento pessoal. Ele acredita que é possível melhorar as habilidades, as competências, as qualidades do indivíduo através de um trabalho árduo, através do esforço intenso, através do sacrifício, através da resiliência. O desenvolvimento pessoal, que existe em várias áreas, foi aplicado especificamente à área da masculinidade. Então, podemos falar em desenvolvimento pessoal masculino, onde o homem procura aprimorar as qualidades dele como homem, como melhorar a sua masculinidade, é a pergunta que faz o homem desenvolvimentista. E a partir desse desenvolvimento aí, das questões masculinas, é que nós chegamos até ao desenvolvimento de VSM. VSM, Valor Sexual de Mercado. Então, existem muitos homens aí interessados em ampliar, aumentar o seu valor sexual de mercado. E o que seria isso? Bom, o VSM é apenas um indicador, uma espécie de uma nota, um valor que cada pessoa recebe, e esse valor, ele discrimina com objetividade quão atraente aquela pessoa é para o sexo oposto, para os relacionamentos. Então, o homem desenvolvimentista, ele acredita que ele pode desenvolver o seu VSM, aumentar a sua atratividade para o relacionamento com as mulheres. Então, tipicamente, um homem desenvolvimentista, ele vai muito na academia, porque ele vai querer melhorar a aparência do seu corpo, o seu vigor físico, ficar com o shape em dia, como dizem eles. ele vai querer trabalhar muito a questão da sua autoconfiança, ele vai querer desenvolver as suas habilidades sociais ali, para ele ter uma conversa melhor, uma conversa mais fluida com as mulheres. Ele vai trabalhar muito a sua aparência pessoal, escolher o corte de cabelo adequado para o seu tipo físico, vai escolher roupas adequadas que possam agradar mais as mulheres. Enfim, este homem, ele entra ali em todo um processo de melhoria das suas qualidades, visando aumentar o seu valor sexual de mercado. Obviamente, está embutida ali uma ideia de que o homem precisa trabalhar para conquistar mais mulheres, para seduzir mais mulheres. Então, existe ali uma tendência à valorização da quantidade em detrimento da qualidade. É preciso ter em mente que um homem que vai por este caminho, ele vai ter, vai conquistar vantagens no chamado mercado dos relacionamentos, mas também ele vai correr alguns riscos. Existe um certo risco em você partir para essa ideia de transformar em número as relações sociais. Isto é muito comum nos dias de hoje, realmente, nós vivemos em uma sociedade em que as relações sociais são quantificadas na forma de seguidores nas redes sociais, na forma de likes em suas postagens, na forma de score que você alcança nos aplicativos de relacionamento. O risco desta quantificação do mundo dos relacionamentos é que pode ocorrer uma fetichização do mundo dos relacionamentos na cabeça do homem. O que eu entendo por fetichização nesse caso? É você abandonar aquele objetivo primário, que é se relacionar bem com as mulheres, e substituí-lo por um indicador secundário, um objetivo secundário que é alcançar metas de relacionamento. Então, o homem corre o risco de ser uma pessoa que começa a perseguir metas, perseguir números, em vez de perseguir qualidade de vida. Existe uma crítica também ao homem desenvolvimentista, que vem lá da parte dos homens redpill, aqueles homens mais críticos em relação à condição da masculinidade nos dias de hoje. Dizem lá os homens redpill que os desenvolvimentistas, eles adotaram a estratégia de vamos jogar o jogo com as regras existentes. Os redpill dizem, olha, o mercado dos relacionamentos está muito desestruturado, está muito desequilibrado, Então, o importante mesmo é fazer a crítica a este modelo, é propor a mudança das regras do jogo no mercado, e não simplesmente a adesão incondicional a essas regras, como se elas fossem um dado consumado e não houvesse muito o que fazer nisso. Então, o homem desenvolvimentista, ele tem aquela ideia de vamos jogar o jogo com as regras que estão dadas, com as cartas do baralho que estão sobre a mesa. O segundo tipo masculino que vamos analisar aqui é o conservador 2.0. Olha, homens conservadores raiz, aqueles à moda antiga, ainda existem alguns por aí, imagino que esteja bem difícil de encontrar. Mas vamos falar do conservador 2.0, ou seja, aquele que busca uma postura conservadora, resgatando valores do passado, mas com alguma adaptação à realidade atual. Então, o homem conservador, ele se baseia em alguns pilares que norteiam a conduta dele. O primeiro pilar é a busca de um relacionamento de longo prazo para a constituição de família. Sim, o homem conservador acredita naquela velha tradição de que homem e mulher devem casar, ter filhos, crescer e multiplicar. Um segundo pilar que orienta a conduta do homem conservador é a crença de que a união entre homem e mulher tem uma dimensão sagrada. Então, o homem conservador leva em conta que a sua união tem que ser validada perante os homens e perante Deus. Tem uma dimensão religiosa na questão do relacionamento. Terceiro pilar ali das crenças do homem conservador é que homem e mulher têm características essenciais e naturais que devem ser respeitadas. Que é uma sandice, homem e mulher tentarem se afastar da sua própria natureza. Então, tipicamente, a função masculina no relacionamento é prover e proteger. E tipicamente a função feminina é nutrir e cuidar. O quarto pilar que sustenta a visão conservadora é a ideia de que a família é o centro da vida do indivíduo. Então, nenhum dos dois, nem o homem nem a mulher conservadora, devem se dedicar a atividades extra-familiares que exijam um nível de absorção, um nível de envolvimento que, de certa forma, sufoque a vida familiar. O homem conservador quer deixar o seu trabalho lá no final do expediente e ir para casa conviver com a sua família. Este comportamento conservador, que não está muito em voga nos dias de hoje, bastante criticado por Fulano e Beltrano, ele encontra crítica também na ala chamada ala Redpill. O homem Redpill critica o homem conservador. Diz o homem Redpill, que é preciso prestar muita atenção com as mulheres conservadoras para ver se o conservadorismo delas realmente é genuíno ou se é apenas uma fachada de marketing. E aí, eles lembram que certas mulheres conservadoras adotam um feminismo de resultados. Ou seja, é um feminismo eficiente, bem mais eficiente do que aquele feminismo espetaculoso das garotas do sovaco cabeludo lá. Porque este feminismo de resultados, ele consegue trazer vantagens crescentes para as mulheres, colocando-as ali em uma situação de conflito com os homens. Também lembram os críticos Redpill ao conservadorismo 2.0? Lembram o seguinte, atenção, existem mulheres por aí que adotam o conservadorismo como uma forma de zerar a quilometragem. O que eles querem dizer com isso? A garota tem um comportamento mundano por muito tempo e em um determinado momento lá resolve assumir uma postura a ir para a dimensão sagrada da sua existência. Não vou colocar aqui em questão esse posicionamento porque a gente vê alguns casos isolados na mídia mostrando exatamente isso. Não sei se eles configuram uma situação ali de norma ou de exceção. Fica a critério de cada um analisar essa questão. De modo geral, o conservador então é aquela pessoa que acredita na viabilidade do casamento, mas, segundo a crítica Redpill, peca por ingenuidade, por acreditar que tanto os homens como as mulheres não estão intoxicados com o progressismo atual. Ou seja, dizem os críticos Redpill ao conservadorismo atual. Cuidado! O conservador não se libertou do progressismo. Ele está imerso, ele está encharcado do progressismo tóxico. O nosso terceiro tipo analisado aqui vai ser o homem funcionalista. Um tipo bastante raro, mas que eu gostaria de colocar aqui porque acho bastante interessante esta abordagem do homem funcional. Para um homem funcionalista, o objetivo maior em termos de relacionamento é alcançar, atingir o conceito de família funcional. O que seria uma família funcional? É aquela família em que a prioridade é trazer ao mundo e educar filhos da melhor maneira possível, entregando-os à sociedade plenos, autoconfiantes, preparados, estruturados e centrados para o mundo. Como diria Jordan Peterson, o casamento não foi feito para o casal ser feliz. O casamento existe para produzir filhos felizes. Então, nesta linha de pensamento, toda a atitude, todo o modo de agir do homem funcionalista se direciona para este objetivo, para esta meta da família funcional. Ele vê isso, desta maneira, pensando em duas dimensões, na dimensão social e na dimensão pessoal. Olhando a dimensão social, este homem sabe que em breve, muito breve, o mundo estará numa nova realidade, uma realidade em que estaremos caindo em uma armadilha demográfica com redução da formação de casais, redução do nascimento de crianças, em função de toda esta dinâmica desestruturada da sociedade atual, que está corroendo a possibilidade da criação de famílias funcionais. Então, nesta dinâmica, ele sabe que, cedo ou tarde, as pessoas vão começar a prestar atenção nesse assunto. Como fazer famílias funcionais neste mundo contemporâneo desestruturado. Ele sabe que, se não houver esta ação social nesse sentido, teremos os mais variados problemas. Sobrecarga no sistema previdenciário, estrangulamento da pirâmide demográfica, redução populacional, redução de população ativa, enfim, uma série de problemas que terão que ser resolvidos, talvez pelas gerações que agora estão começando a vida e que vão encarar este problema de frente. É claro que, essa dimensão social do problema, ela tem que se encaixar com a dimensão pessoal. Então, não adianta nada um homem funcional resolver os problemas da sociedade se ele não resolver os seus próprios problemas. E por que ele teria interesse em criar uma família funcional? Olha, é o interesse dele, é a saúde mental dele que está em jogo. Porque, quando você cria uma família funcional, o homem se une a uma mulher que tem a mesma visão de mundo, tem os mesmos objetivos, eles vão construir uma jornada em comum, eles vão construir um patrimônio, eles vão construir uma família e eles vão deixar um legado. Ao longo da vida, este relacionamento bem-sucedido vai trazer ao casal e à família uma vida mais equilibrada e, no final da vida, eles deixarão uma família, um legado muito bonito para as próximas gerações. É claro que este homem funcional, ele não é um iludido, ele não é exatamente um otário. Ele incorpora algumas visões lá do homem redpil, que tem uma visão bastante crítica da sociedade atual e ele sabe que, para ele atingir esse objetivo da família funcional, ele tem que pensar de um jeito diferente do que a maioria está pensando nos dias de hoje. O homem funcional, na hora de selecionar uma parceira, ele não usa apenas aqueles dois critérios básicos do homem otário, peito e bunda, ele vai um pouco além. Ele procura selecionar parceiros com critério mais rígido, mesmo sabendo que isso vai ser mais difícil. Por exemplo, para o homem funcional, é preciso que a sua companheira também trabalhe, porque ele sabe que criar filhos no dia de hoje, formar uma família, formar um patrimônio, está cada vez mais difícil. E é preciso que os dois hajam em comum acordo, unindo forças para resolver um problema maior, e não agindo cada um remando para um lado. E aí, o que você achou desses tipos masculinos que nós descrevemos aqui? Você tem as características de algum desses tipos? Você se identifica com algum deles? Lembrando que em outros vídeos da série nós abordamos outros tipos masculinos de acordo com as narrativas políticas de esquerda e de direita. Obrigado pela audiência. Vejo vocês em um próximo vídeo. Somos a resistência.